Com certeza, já no primeiro tempo a gente estava muito abafado, valeu, e acabou desgastando mesmo. Hoje está muito quente, transpirando muito aí, mas foi bom. A gente até correu bem, suportou legal esse jogo aí. Pena que não deu para ganhar. Pois é, complica a situação do Fluminense na tabela, né? É, a gente que precisava de uma vitória, né? Mas nada que, para a gente entrar em desespero, tem mais jogos aí pela frente, a gente vai procurar fazer melhor.